Exatamente, Aloares, só aqui na T39, no setor Bueno, pelo menos três pessoas já foram vítimas desse tipo de furto. Nós temos imagens aí do circuito de segurança aqui de uma loja vizinha dessa papelaria onde a gente está, que mostra o exato momento da atuação desses bandidos. Dois homens, né, param aí, ficam parados perto de um Gol, de cor verde escura, até que um deles se aproxima de uma Fiat Strada e arranca a tampa. Eu contabilizei, Aloares, o tempo que ele consegue fazer isso e eu cheguei a quatro segundos. Ele chega perto da tampa e rapidamente ele consegue desmontar essa tampa, coloca dentro desse Gol e leva embora. O carro é esse aqui, a gente inclusive está aqui para mostrar para vocês que o carro ainda está sem tampa, esse furto aconteceu ontem, né, esse carro pertence a essa papelaria onde a gente está falando neste momento e é utilizado para fazer entregas, para fazer compras também. O Ivaldo Lopes, que é funcionário aqui do estabelecimento, vai falar um pouquinho para a gente sobre essa situação. Já foram pelo menos três aqui que você já escutou o relato também, né, inclusive aqui da loja. Boa tarde para você. Boa tarde. É, três com da loja. Os vizinhos têm dois carros, ficou sem as tampas e nós também está sem a tampa, né. Agora impressiona a forma como eles agem, né, porque foi muito rápido que ele conseguiu desmontar e colocar essa tampa dentro do carro. É, muito rápido, é cinco segundos, eles tiram a tampa e deixam aí, sem a tampa. O que você acha que eles fazem com esse material, com essa parte do carro? Ah, eles devem vender, né, lá para onde os receptadores que compram, esses trenhos usados aí. É um valor alto, você estava me falando, inclusive, que suspeita de um valor aí que eles revendem isso, né. É, eles devem vender num valor alto, vende baixo, mas para mim comprar vai ser caro, né, a loja repou a peça. Uma peça nova custaria quanto? É uns três mil uma peça dessa. Ou seja, é uma peça de fácil retirada, ele estava me falando que é uma peça que desmonta, né. É desmonta, aí já tem muita reclamação na fit lá por causa dessa facilidade que tem, né, para eles descobrir agora. E o povo está ficando sem as tampas. E aí, o que é que agora a papelaria está tentando fazer, né, porque não dá para transportar material, né, aqui com essa tampa assim. O que é que vocês estão fazendo aí para se virar enquanto repõe essa tampa aí? Ah, esses dias está ruim para fazer entrega, né, porque os materiais podem cair. Porque não apareceu entrega, mas quando aparecer tem que dar um jeito aí. De moto, de outro carro também, até dentro lá, né. Pegar outro carro da empresa, que ela aí está, não serve para a entrega desse jeito, né. E como é que fica agora a situação? Vai ter que reporcar com prejuízo, né. Vai ter que repor, né. Vocês fizeram o boletim de ocorrência também, inclusive no quarto do EP aqui perto? É, foi feito o boletim de ocorrência, o proprietário da loja. E aí, Lóris, ele estava me contando também que uma das funcionárias chegou a ver os bandidos colocando a tampa dentro do carro, mas ela nem imaginava que era a tampa do carro aqui da loja, né. Ela não imaginava a pessoa que estava roubando outra loja, que os caras estavam correndo, né, quando viu ela, assustou. É depois que percebeu que era a tampa do carro nas imagens. Como é que fica o comerciante diante dessa situação? Porque eles fizeram esse furto aqui na porta da loja, em pleno luz do dia, 10 horas da manhã. Como é que dá a sensação de insegurança que vocês ficam? É isso? A sensação de insegurança? O pessoal fica com medo, né, passa pessoas aí que são meio estranhas, já dá medo dessas coisas. Agora é arcar com prejuízo. Pois é, Lóris, eles fizeram um boletim de ocorrência, a gente conversou com outros comerciantes aqui, tem outro comerciante que teve dois carros também na última semana, né, também furtado, levaram a tampa do mesmo jeito também, não foi à luz do dia, foi no período da noite, mas foi uma ação rápida aí, como a gente pode ver nas imagens, né, menos de 4 segundos, um só consegue puxar essa tampa aí, ele coloca um pouco de força, já pega essa tampa, coloca no carro e foge. A Polícia Civil está investigando, viu, agora.